Confesso que quando o assunto é organização, meus amigos já me chamam porque eu sou a louca do Notion. E quando o assunto é intercâmbio, é óbvio que eu ia fazer meu planejamento por lá também. E hoje eu tô aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês de como tá ficando a minha organização pelo Notion. Montei o esqueleto aqui e ali, a partir dali, eu vou inserindo as informações, mas só pra vocês entenderem como tá esse protótipo, pra vocês criarem daí também, beleza? Vamos lá comigo passear pelo Notion. Então bora, eu tô aqui no meu Notion e ó, como vocês podem ver, já coloquei aqui uma foto pra simbolizar esse meu intercâmbio. Então tá aqui o BIMBEM. E aí, eu coloquei aqui intercâmbio de Gaterra, mês, setembro, e a duração. Então, eu vou dia 14 de setembro e volto dia 4 de outubro. Eu não coloquei as datas certinhas das aulas, porque a minha aula começa de 19. Tem vídeo aqui em que eu explico as datas certinho. Mas eu coloquei a duração completa desse intercâmbio. E aí, a parte do planejamento, eu coloquei aqui a organização financeira, wishlist, que são as coisas que eu quero comprar pra esse intercâmbio. E também comprar lá restaurantes que eu quero ir, passeios, viagens, endereços importantes. E aqui eu coloquei os próximos passos. Então, tem definir a data do intercâmbio, comprar a passagem, renovar o passaporte, criar a conta internacional. Olha o spoiler de um próximo vídeo que vai sair aí no canal. Aí, eu tô pensando se eu vou comprar a passagem ou não, né? Porque eu comprei minha passagem de São Paulo pra Londres. Eu não comprei de Mock, né? Que é Monts Claros, essa cidade que eu moro. Então, eu ainda tenho que ver como que vai ser essa situação. Se eu vou sair de Mock ou não, se eu vou sair de BH, se eu vou estar em São Paulo, se eu vou estar no Rio, fica aí a questão. Então, eu não sei como que vai ser perto da data. Aí, eu tenho que pagar intercâmbio. Eu tenho algumas coisas que eu preciso pagar ainda do intercâmbio. Preciso comprar a mala de mão. Que eu quero uma linha de mão ali comigo. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu ainda tô em dúvida. Real que eu preciso raciocinar isso e colocar isso no papel pra ver se eu quero uma malinha de mão ou se eu quero um mochilão, sabe? Daqueles pra ficar mais fácil. Porque eu quero viajar também pra outras cidades. Então, talvez um mochilão seja mais fácil. Fica aí a questão. E também preciso comprar as moedas locais. Então, tá aí. Próximos passos. Vou até trocar aqui porque eu preciso comprar moedas pra ontem. Então, como eu já criei a conta internacional, fica mais fácil. E aí, aqui embaixo, o que eu fiz? Eu coloquei o endereço da EF de Londres, que é onde eu vou estudar. Então, tá aqui o endereço da EF. Posso ficar mexendo aqui no mapa. E embaixo, eu coloquei o metrô de Londres. Olha que loucura esse trem. Pois é. Eu vou precisar entender como andar nesse trem. Porque eu vou usar muito o transporte público. Bora lá, né, gente? Economizar ao máximo. E aí, vou mostrar pra vocês. Algumas que eu separei aqui pra mostrar hoje pra vocês. É a de passeios e restaurantes. A organização financeira, eu não vou mostrar nesse. Até porque ela aqui tá vazia. Eu não tenho o que mostrar. Então, eu vou mostrar restaurantes e passeios. Então, bora lá. Lista de restaurantes. O que eu fiz? Eu fiz um board aqui no Notion, que tem a lista dos restaurantes que eu quero ir. Os que eu preciso agendar. Alguns restaurantes lá são muito famosinhos, assim. Chiquérrimos. E eu preciso realmente agendar. Então, eu coloquei aqui preciso agendar. E coloquei aqui roteiro também. Pra saber o dia realmente que vai rolar de ir nesse lugar. E aí, eu comecei a preencher aqui de um. Só que acabei que eu não preenchi ele todo. Mas só pra vocês entenderem. Eu vou com o meu marido, né? Então, eu coloquei aqui quem sugeriu. Pra saber se foi ele, se foi eu. Se foi um amigo dele, né? Que também vai nessa viagem. Enquanto eu estiver estudando, ele vai estar com o amigo dele passeando. E aí, eu coloquei aqui o link do Instagram. O tipo, né? Então, pode ser um bar, um restaurante. Qual que é uma cafeteria, por exemplo. O que é esse lugar. O status, né? Que é onde ele tá ali na lista de restaurantes. O site. O endereço desse restaurante. Como chegar. Cardápio aqui. Pra já ter uma ideia ali do preço. Coloquei aqui a opção de já escrever o que pedir. Então, poxa, eu acho interessante isso aqui. Quero pedir isso aqui. Quero experimentar. Ou não. Tem um prato típico nesse lugar. Que é legal. É esse aqui. Então, já colocar tudo ali descrito. Ah, melhor horário pra ir. Observação que tiver. Foto do local. Foto de inspiração. Por que eu coloquei isso aqui? Foto de inspiração é bom. Porque muitas vezes eu vou encontrar esses restaurantes, assim. Por alguma foto de inspiração. Depois eu faço um vídeo pra vocês mostrando o Pinterest, né? Que é um local, assim, que eu acho muitas dessas inspirações. E as fotos de inspiração é bom pra eu conseguir aproveitar o máximo daquele local pra criar conteúdo. Pode parecer aleatório pra certas pessoas, mas, gente, faz diferença. Aqui se tá agendado, né? Ou não. E aqui, o horário de funcionamento. Então, isso ajuda muito pra gente, no momento de colocar no roteiro. Quando que eu vou pra esse lugar. Então, esse é um exemplo pra vocês. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, voltei pra parte inicial, onde tem os passeios, né? Então, aqui, como que funciona? Aqui tem a lista de passeios. Tem o pesquisando. E tem os programados. Então, eu vou, realmente, arrastando um pro outro aqui. Então, o que tem aqui no passeio? Tem aqui em indicou também quando, né? Eu coloquei algumas opções pra quando aqui. Antes da aula, pós-aula, manhã, tarde, noite e final de semana. Pra eu saber quando que eu posso encaixar esse passeio na rotina. Aí, aqui tem o horário de funcionamento. O site. O preço. O endereço. Como chegar a observações. O que fazer nesse local. Algo bem específico, assim, que eu achei interessante tudo. Fotos do local. Fotos de inspiração. E se eu comprei lembrancinhas ou não. E aqui, por fim, eu coloquei quanto gastou. Porque é algo que eu quero trazer quando eu voltar do intercâmbio. Mostrando pra vocês quanto eu gastei em cada um dos passeios, sabe? Eu acho que vai ser legal compartilhar esse resultado final do intercâmbio. Eu espero que vocês tenham curtido. Entender como eu organizei essa questão dos passeios e dos restaurantes. Quando estiver tudo organizadinho ali pra intercâmbio. Eu faço esse tour de novo com vocês. Pra vocês verem o depois, né? No sentido de depois de organizado. E claro, se vocês quiserem seguir essa mesma lógica. Vale a pena vocês fazerem pra organizar e planejar tudo dos intercâmbios de vocês. Beleza? Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. E bora planejar todos esses passeios do intercâmbio usando o Notion. Beijo. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham curtido entender como eu organizei essa questão dos passeios e dos restaurantes. Quando estiver tudo organizadinho ali pra intercâmbio. Eu faço esse tour de novo com vocês. Pra vocês verem o depois, né? No sentido de depois de organizado. E claro, se vocês quiserem seguir essa mesma lógica. Vale a pena vocês fazerem pra organizar e planejar tudo dos intercâmbios de vocês. Beleza? Me conta aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos assim. E bora planejar todos esses passeios do intercâmbio usando o Notion. Ai, eu aposto que você deve estar doido pra saber que tudo que eu vou fazer no intercâmbio, né? Nem me fale, né? Não queria dar muitos spoilers por aqui. Mas eu acho que já deu uma ideia do que vocês podem fazer pra organizar e planejar o intercâmbio dos sonhos de vocês. E aí, eu vou deixar aqui pra você a playlist só sobre o intercâmbio pra Londres. Eu tenho certeza que vai te inspirar também. Tchau, tchau. Tchau.